Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks. Hoje trazemos os piores erros de marketing digital para você evitar em 2023, seja você um artista ou seja você uma galerista. Afinal de contas, nos dias de hoje, promover o seu produto ou o seu serviço nas mídias digitais já se tornou uma lição de casa. Muitas empresas diferentes estão usando os recursos do marketing digital para se destacar e no mercado de artes não é diferente. Porém, existe a maneira correta e também existe a maneira equivocada de se fazer marketing digital. Então, hoje o Paulo listou aqui alguns erros típicos de marketing para você evitar nos próximos meses alavancar a sua carreira. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bem. A gente fez a engenharia reversa dessa vez. Em vez de falar o que deve fazer, falar o que não deve fazer. Por quê? Porque esses são os erros mais comuns que as pessoas cometem. Então, é interessante entender o que passa na cabeça delas ao cometer esses pequenos erros. Então, vamos lá. O primeiro deles é o seguinte, é fazer uma ação pontual e dizer que marketing não funciona. Então, por exemplo, várias vezes eu ouvi as pessoas me falarem Olha, Paulo, eu fiz um anúncio, não funcionou, não vou mais fazer anúncio, porque esse negócio de anúncio não serve. E esse é o grande erro em termos de marketing. Marketing, ele é uma construção. Você precisa constantemente fazer um anúncio para que as pessoas lembrem de você Até o momento que elas estão compradoras e nesse momento que elas estão compradoras Elas vão lembrar de você. Ou, com a constância dos seus anúncios, elas vão olhar a sua marca ou o seu nome E vão sentir solidez. E na hora que elas forem fazer uma compra, elas vão lembrar da sua marca ou do seu nome Com uma certa confiança e isso vai facilitar as vendas. Então, fazer um anúncio realmente não vai dar nenhum resultado. Os resultados demoram. Essa foi a primeira. Já que a gente está falando em anúncio, vamos falar a segunda. Focar apenas em anúncios pagos. O anúncio tem uma utilidade. Ele traz o seu nome na frente de muitos olhos. Então, você está pagando, mais olhos vão ver o seu anúncio. Mais olhos vendo o seu anúncio. Alguns deles estão se sentindo compradores. E vão lá e vão olhar o seu produto. Ou seja, sua obra de arte. Mas a partir do momento... Isso pode acontecer uma venda? Pode. Mas a partir do momento que você para de pagar, Tudo desaparece. Então, aquele público enorme de pessoas que estavam entrando dentro do teu site, por exemplo, Vai deixar de ver e aí vai despencar tudo novamente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que gerar conteúdo. Mas isso eu vou falar logo em seguida. Não só se concentrar em anúncios pagos. Outro erro é não utilizar todo o potencial das redes sociais. Eu tenho aqui anotado tudo isso para não esquecer de nada. O que acontece? Quando a gente faz... A gente faz muitos vídeos. Quando a gente faz vídeos, as pessoas interagem com a gente. Quantos deles a gente deixa de responder? Nenhum. A gente responde cada uma dessas pessoas. E além disso, a gente propõe para que os nossos usuários, Alguns deles podem ser inclusive você, A fazerem perguntas. Para que a gente possa pegar essas perguntas E colocar no nosso canal Para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas. Então, utilizar as redes sociais é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue saber o que o nosso potencial consumidor Está querendo Para saber o que a gente pode oferecer Para que ele possa consumir. No nosso caso, a gente está falando de vídeos Sobre mercado de arte. Mas um artista, ele pode interagir com pessoas Que falam assim, olha, gosto muito do seu trabalho. E olha só que interessante. Vou dar uma sugestão interessante. Se você faz uma publicação no Instagram E você faz uma... Você é fotógrafo, por exemplo, E você mostra a fotografia do Rio de Janeiro. E alguém... Vamos dizer que você faz uma foto de drone, por exemplo. E alguém comenta a sua foto do Rio de Janeiro de drone. O que você faz? Você responde a essa pessoa Não simplesmente em texto. Você responde com uma nova publicação. Só que dessa vez, você pega o vídeo que você fez Na captura dessa foto. E fala assim, olha, esta aqui é a foto que eu fiz O voo que eu fiz na hora da captura dessa imagem. Você quer conhecer um pouco mais? Aliás, eu tenho, não é só isso, eu tenho outros produtos ou outras fotos Dessa mesma localização que talvez você possa se interessar. Então, utilizar as redes sociais Para você fazer uma conversação entre os seus potenciais Consumidores ou compradores. Ok? Posso acrescentar redes sociais? Por favor. Eu... Como eu trabalho um pouco com marketing também Atendo alguns clientes com marketing Eu já ouvi muita gente falar assim Nossa, redes sociais para venda é uma porcaria Nunca consegui vender nada nas redes sociais Mas a venda Eu enxergo que a venda dentro das redes sociais É uma consequência de um trabalho sistêmico Assim, né? Porque primeiro você constrói autoridade Você tem presença, você tem frequência Você cria relacionamentos Você cria diálogos, post stories Ah, estou chegando, estou indo, estou voltando Aí no feed tem uma estratégia Nos stories tem outra No reels tem outra Então, é um sistema de estratégias de comunicação Que você vai usar dentro de um Instagram Por exemplo, que é uma rede social só Mas que podem converter em venda Mas não necessariamente enxergar a rede social Como um e-commerce, né? Porque daí você realmente pode se frustrar Exato Olha, é importante você encontrar A plataforma adequada para o seu produto A gente está falando aqui de arte E o Instagram termina sendo a grande plataforma Para se mostrar obras de arte Mas é muito importante a gente interagir com as pessoas A gente aprende muito com isso E essa interação Imagina uma pessoa que começa a curtir você Ela vira quase que o seu embaixador Ela vai divulgar o seu produto O seu trabalho para outras pessoas Então, toda vez que você faz uma venda para alguém Esta pessoa vai ser a sua embaixadora Para outras pessoas E nada mais eficiente do que o boca a boca Então, as redes sociais São o recurso que você tem Para criar essas novas conexões Esse novo network A gente fala muito sobre network E é o grande caminho Para você poder vender bem o seu trabalho Ok? O próximo erro é que as pessoas Ignoram os dispositivos móveis Ignoram as postagens para celular Muita gente só faz postagem Ou faz sites Que podem ser vistos em Em computadores normais Mas a gente esquece Que é só a gente trazer isso para a gente Quanto tempo a gente gasta por dia Num celular? Quanto a gente é influenciado Pelo que se passa no celular? Se a gente é influenciado por celular Por que a gente como vendedor Ou como pessoa de marketing Que está divulgando uma obra de arte Não vai fazer exatamente isso Então, concentre-se na publicação Para dispositivos móveis Porque é muito importante Aí vem a quinta parte Que é conhecimento de causa nosso Entender a importância dos vídeos E eu explico o porquê O ArtRef, para quem não sabe Tem mais de 13, 14 anos Tem quase 4 mil publicações Voltadas para a arte De todos os assuntos Ok? Mas aí, então Eu resolvi Criar todos esses vídeos Para que as pessoas possam ver O nosso boom de interação Foi absurdo O número de pessoas Que entraram Ou que entram em contato com a gente Por conta dos vídeos É muito maior Quando você faz um vídeo E põe no Reels do Instagram O número de pessoas Que vê esse Reels É absurdo Então, eu acho que Eu tenho certeza Que todo artista Precisa desenvolver esse lado Na produção de vídeo A gente não está falando De superprodução Todos nós estamos acostumados Com produções simples Mas de conteúdo forte Então, invista em vídeos Outra é Não perceber A importância De e-mail marketing E-mail marketing As pessoas falam assim Mas e-mail Ninguém abre e-mail Mentira Abre sim E a vantagem É que o e-mail Quando você manda Para uma lista de e-mails Que você já tem É que todas essas pessoas Vão receber Enquanto uma publicação Que você faz No Instagram Uma pequena 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 porcentagem Vai receber A gente está falando De 5% Do grupo de pessoas Que já te seguem Então, o e-mail marketing É a grande ferramenta Que você tem Para levar Histórias Da sua produção artística Para um número De pessoas Que já gostam De você E para que você Mantenha essas pessoas Informadas Para que no momento Que existe Uma decisão De compra O seu nome Está na cabeça Dessas pessoas Porque semanalmente Você enviou Um vídeo Você enviou Uma fotografia Do seu estúdio Ou de uma fotografia De uma obra de arte Que você está fazendo Então, o e-mail marketing É fundamental Então, a gente precisa Realmente investir nisso Começar Desde já A criar uma lista De pessoas Que estejam interessadas Em conhecer O que você faz E nessa lista Você envia Semanalmente Eu digo Semanalmente É ótimo Quem não quer receber Vai pedir para ser Descadastrado Mas está ótimo Não tem problema A pessoa pedir para sair Você não vai incomodar Uma pessoa que gosta Se alguém Eu, por exemplo Eu sigo algumas pessoas E eu sinto falta Quando elas atrasam Uma semana na postagem Eu falo Mas cadê? Onde está? Porque eu gosto muito Eu nunca vou pedir Para não receber Talvez se um dia Eu estiver um pouco ocupado Eu não vou ver o e-mail Por completo Mas Vai funcionar Muito bem para você Ok? Outra Que é Ignorar A concorrência Quem são as nossas concorrências? Quem são as concorrências Dos artistas? São outros artistas Acho que é importante Todo artista Saber o que outros artistas Estão fazendo As técnicas Que eles estão usando Para vender E usar isso Para a gente aprender E fazer Melhor Ou igual Tá? Por que que um artista Vende melhor do que outro? Vá a fundo Procura Conhecer Esse artista Quais são as técnicas E se perguntar Por que que eu não estou fazendo Essas mesmas técnicas Para vender As minhas obras de arte? Então Estude a concorrência E aprenda com ela Sem levar Para o lado pessoal Né? Sem 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 machucar o ego Né? É analisar a concorrência Numa forma de mercado Mesmo assim Como um dono De uma padaria Vai olhar O que que a padaria Do Rua do Lato Está fazendo Para angariar Seus clientes Eu acho que É a gente Se despir Assim De certas coisas E ver o que que os outros artistas Estão fazendo Né? É importante também Sim O ego é importante No termo De autopreservação De vontade De produzir Mas ele começa a ser Doentio Quando você começa A odiar Pessoas que fazem Coisas semelhantes E você tem ódio Porque são Com seus concorrentes Não Todos Tem espaço Para todo mundo E tem espaço Para as pessoas Mais organizadas Então se você organizar A sua produção Os seus sistemas O seu marketing Pessoal Eu não tenho dúvidas Eu não tenho dúvidas Que você vai ter sucesso E eu vou Estou lembrando agora No começo Bem no começo Da minha Eu estudei Para quem não sabe Eu estudei administração De empresas Mas eu também estudei química Eu estudei química Eu estava na dúvida Que eu queria ser na vida E eu estudei química E eu terminei dando aula Num cursinho Na verdade Eu fazia muito plantão Porque eu era muito novo Eu estava começando Na faculdade Eu fazia muito plantão E o que eu falava Era o seguinte Existiam livros De assunto A, B, C, D Química, Matemática Ou o que for E eu falava o seguinte Se você conseguir Resolver Todas as questões Que estão nesse livro Você vai entrar Na faculdade E eu não tenho A menor dúvida Porque Em qualquer Vestibular Existe essa pergunta Eles só variam Os números Sabe responder Todas elas Você vai passar Então eu digo A mesma coisa Se você fizer Um trabalho De marketing Consistente E coerente Eu tenho certeza Absoluta Que você vai vender O seu trabalho E eu não estou Nem fazendo Uma análise Do seu trabalho Porque uma vez Que você começa A analisar a concorrência Você também vai Analisar os traços Da concorrência E vai fazer Uma autoanálise Se a produção Artística Que você está fazendo Ela está Numa qualidade Boa o suficiente Para a venda Então Siga essa dica Não ter um blog Esse é um outro erro Um blog É o lugar Onde você escreve Textos E é lá Que você expressa O que você gosta Ou expressa O que você sabe fazer E através disso Que você vai Encontrar pessoas Que tenham As mesmas Buscas Se você está falando Sobre arte abstrata Escreve sobre arte abstrata Em um blog Dentro do seu site Quando alguém For procurar Sobre arte abstrata Vão encontrar você Quando encontrarem você Vão entender que você É uma autoridade No assunto E as chances De você vender A sua obra de arte Aumentam muito Sem falar que Blogs não custam Blogs são gratuitos Eles estão dentro Do seu site E é uma forma De você fazer Um marketing Que se fala Marketing inbound Que é o marketing Para trazer as pessoas Para você E ele é gratuito Então no começo Da nossa lista Eu falei Só fazer anúncios Em contrapartida Ao que? Em contrapartida É escrever um blog Porque você tem O outbound Que se fala em inglês Que é a fazer anúncios Pagos De uma campanha Específica E fazer o inbound marketing Que é o marketing De conteúdo Não existe outra forma Também de você Crescer sem o marketing De conteúdo E para isso Você precisa de um blog Ok? Já que estamos falando De blog Vamos falar sobre isso Então você faz Uma publicação E deixa Lá no site Esperando que as pessoas Olhem Este é um grande erro Também O grande erro É o seguinte Porque Um site É como se fosse Uma loja Se você não tem Um fluxo grande Na loja É como se você tivesse Uma galeria de arte No interior Do Tocantins Poucas pessoas Vão entrar Ok? Então o que você Precisa fazer Você precisa pegar Esta postagem Que você fez Jogar nas redes sociais Impulsionar Essas postagens Para que o número Maior de pessoas Possa ver O que você escreveu E com isso Sair da internet Das redes sociais E ir para a internet Da sua página E isso é o que você quer Porque uma vez Entrando na sua página Você pede Para essa pessoa Se cadastrar E uma vez Tendo o e-mail Cadastrado Toda vez Que você fizer Uma campanha De e-mail marketing Essa pessoa Vai lembrar de você Então você está Fazendo o que? Você não está Fazendo uma caça Eu acho que marketing Não é caça Marketing É agricultura Porque a gente fala assim Não, vamos atrás De novos clientes Não, não Você vai conquistar E vai cultivar Novos clientes Exatamente Então você vai pegar E todo dia Você vai lá E regar Esse potencial cliente Até o momento Que ele está disposto Ou ele está em um momento De comprar uma obra De arte sua Bastante conteúdo Né? Segmentação De um público Muito amplo Então você fala assim Bom, eu quero vender Minha arte Para quem quiser comprar Então eu vou anunciar Em todos os lugares Possíveis Eu vou anunciar Em revista De moda Eu vou anunciar Em revista disso Não Na realidade Você tem que Pegar um público Mais específico E se concentrar nele Mesmo porque Isso vai custar menos Para você Se você for Fazer um anúncio Impulsionado No Facebook Ou no Instagram Então você define Qual é o público Que você está atrás E você dá um disparo Para esse público Como você faz? Experimentando E aí eu falo o seguinte Marketing É como Na artilharia Não que eu tenha Feito parte da artilharia Mas Uma técnica de artilharia É o seguinte Você tem uma Bateria de canhões Mas inicialmente Um canhão dispara Então ele vai lá E dá um tiro E tem um olheiro Que fica vendo Onde o tiro caiu Ele fala assim Não, não Mais para a esquerda Mais para a direita Mais para cima Mais força Mais para baixo Quando ele acerta o alvo Ele fala para toda A bateria de canhões As coordenadas E aí os canhões Atiram todos no alvo Então é isso que você faz No marketing É um marketing Sempre experimental Você testa E vê o resultado De cada uma dessas coisas Tanto é para E-mail marketing Você pode Eles fazem uma coisa Chamada teste A e B Às vezes mudando A manchete Ou o tema Do seu e-mail Mais pessoas abrem Então você pode fazer Você tem um público De mil seguidores Você dispara 500 para A 500 para B E faz uma análise Quem abriu mais A E quem abriu B Se você descobrir Que abriu B Foi mais Então você usa Aquele texto Para os próximos e-mails Ou parecidos Para que o maior número De pessoas Possa abrir O e-mail Que você tem A divulgar Para as pessoas Legal? Isso acontece também Nas redes sociais Eu não sei se tem muito a ver Mas me lembrei disso Às vezes A gente vai lá Trabalha Horas e horas Numa publicação Seja no conteúdo Seja no design Seja no não sei o que lá E não tem a menor relevância Aquela publicação Flopa Ninguém gosta Ninguém interage Você perdeu ali O maior tempão E às vezes Você cria um conteúdo Não tão bem elaborado Não tão bem pensado E tem uma super Um super engajamento E aí a gente entender Quais são os pontos De convergência Desses testes Quanto tempo a gente gasta Às vezes Brincando com manchetes A gente fica fazendo Várias manchetes A gente fica fazendo Várias manchetes Fazendo debates Para saber qual é A melhor manchete E a gente fica Realmente reduzindo O máximo De conteúdo Dentro de um mínimo De palavras possível Inclusive na escolha Do que vai ser dito A curadoria dos assuntos Que a gente vai falar Vocês não sabem Mas sim Outro dia foi sugerido Que a gente falasse Sobre uma porca Que pinta E vende quadros A gente se recusou A gente se recusou Enfim, vamos embora A gente se recusou Porque a arte Não é expressão artística A arte é muito mais Do que uma expressão artística E uma porca Não tem Enfim Não vamos falar da porca Não vamos dar essa Aqui está dando Palanque para a porca Ok Um outro erro É não usar a prova social O que é prova social? Prova social é quando Uma pessoa De muita influência Comprou uma obra De arte sua E você tem que falar assim Escuta Posso fazer uma foto Com você E a minha obra Para eu colocar Nas redes sociais? Por quê? Quem já viu O comercial Do Nescafé? Nespresso Desculpa Nespresso Quem é o garoto Propaganda da Nespresso? É o George Clooney E por que colocaram O George Clooney? As campanhas da Nespresso São muito interessantes Porque eles colocam Um galã Que é o George Clooney Que é um bonitão Mas quem compra Nespresso São só as mulheres? Não São os homens também Então eles colocam O George Clooney Como um pseudo galã Que está sempre sendo Enganado Por uma mulher A última campanha Eles apostam O que a outra Vai beber A outra campanha A mulher vai pedir O George Clooney Dá o café para ela Ela vai e leva Para o marido Então eles fazem Uma brincadeira Mas no fundo Envolve uma pessoa Muito importante E as pessoas Que olham E falam assim Se o George Clooney Toma Eu também posso tomar E eles fazem A brincadeira Com esse galã E não galã Ou galã Que sempre se dá mal Que a última campanha Foi muito boa Ele sai com uma lambretinha Então quando você tem Alguém importante Que comprou A sua obra de arte Use essa pessoa Obviamente peça permissão Para que ela possa também Advogar Em sua causa Para que mais pessoas Possam também Comprar a sua obra de arte Ok A terceira É a falta De uma estratégia clara Eu sei que é muito difícil No começo A gente não saber Para onde atirar Então é importante A gente ouvir as pessoas As redes sociais São muito boas para isso Porque elas te dão dicas De que caminho seguir Mas procura Não fazer muitas estratégias E procura seguir Uma linha De trabalho constante E eu falo Para a minha equipe Quando a gente está Fazendo um anúncio E todo mundo Eles querem fazer Anúncios diferentes Toda semana Porque internamente A gente está cansado De ver o mesmo anúncio Mas eu falo o seguinte Não, não A gente vai seguir Com o mesmo anúncio Até o nosso contador Pedir para mudar Significa Se o contador Está de saco cheio O anúncio Já foi usado Muitas vezes Então não fica muito preocupado Em fazer grandes campanhas Porque as pessoas Às vezes ficam na dúvida Se a campanha A É da mesma empresa Da campanha B Se a campanha A É do mesmo artista Da campanha B Então siga uma linha Constante Porque vai acontecer Que nas redes sociais Nem sempre a pessoa Que viu o anúncio hoje Vai ver o anúncio amanhã E na semana seguinte Então tenha também Uma estratégia clara Do que você está Se propondo A vender Se você não está seguro Com a sua produção artística Ainda não é a hora De você anunciar Então você precisa Estar seguro Do que você quer transmitir Para que você possa Pôr isso em palavras Ou em imagem Para que mais pessoas Possam entender Porque se você está Confuso sobre a sua arte Imagina um potencial Comprador Como vai se sentir Falha Outro engano É falha de converter O tráfico web Para clientes Então eu quero dizer assim Bom, a gente está falando De todas as redes sociais A gente interage Com centenas de milhares De pessoas A gente pelo menos A gente interage Com muita gente Mas eu não sei O e-mail dessas pessoas Para que eu possa Fazer uma campanha dedicada Então eu procuro Trazer essas pessoas Para dentro da plataforma E eu falo Olha, se você quiser Receber notícias específicas E você é o primeiro A receber notícias Põe o seu e-mail aqui Que nós vamos mandar para você E as pessoas se inscrevem E realmente elas são As primeiras a receberem As notícias que a gente recebe Então elas têm Toda terça-feira de manhã Ou quarta-feira de manhã Elas recebem um e-mail Um jornal sobre o ArtRap E o que está acontecendo De novidades Isso é muito bom para elas E muito bom para todos nós Então qualquer E outra Todas as pessoas que eu envio Recebem Ao diferente do que Nas redes sociais Mesmo publicando Na plataforma Instagram Do ArtRap 5% simplesmente vai ver E não é que eles Bloqueiam você Imagine se todo mundo Recebesse notícias De todo mundo Que eu seguia Não tem como Eu sigo duas mil pessoas Como é que no feed Eu conseguiria ver Duas mil postagens De um dia Se todos publicassem Ao mesmo tempo Não dá Não dá Ah, eu queria aproveitar Para fazer um convite Gente, se inscreve Na newsletter Da ArtRap Entra lá no ArtRap Tem lá um espaço Para você colocar o seu e-mail Como o Paulo acabou de falar É uma vez só por semana Que a gente manda e-mail É onde a gente manda o compilado Das principais notícias Sobre arte E exposições E vídeos novos Então se inscreve lá Se vocês gostam De receber notícias Sobre arte Gosta da gente Se inscreve Para receber nosso material Ok, vamos então Para outra questão É o design de um site O site Ele precisa Aí é a sua praia Tá isso Porque o site Precisa ter um design Bom Ele não precisa ser sofisticado As letras Tem que ser fáceis de entender A gente não pode Criar ruídos Na hora de Entrar no site De alguém Ou das pessoas Entrarem no nosso site Elas não conseguirem Nem ler Porque a fonte É ruim Aliás Já fica a dica Sites escuros Não funcionam muito bem Então sites claros Funcionam melhor Para venda E Então cuidar disso Cuidar Hoje em dia Ter um site Com design melhor É mais fácil Existem formas De você comprar Praticamente o pacote pronto E tem profissionais Excelentes Como a Thais Por exemplo Que podem te dar uma dica Olha meu amigo Não combina isso com isso Então eu sei Que você quer pôr Mas vamos deixar Para uma outra Mas use profissionais Para que eles possam Te ajudar Eles são treinados Para isso Para que você tenha Um site Aliás Se você é artista Não tem um site Precisa ter Hoje ter um site Não é tão caro Dá para ter E tem lá Cheio de profissionais Profissionais como a Thais Que podem te ajudar Nesse sentido Posso acrescentar Por favor Eu queria dar algumas dicas Aqui também Hoje se você Não tem condição Por exemplo De investir Num web designer Que vai fazer Tudo para você Vai colocar no ar Vai te mandar Depois as contas Para você pagar Lá Anuidade Do domínio Tarará Saiba que você Pode fazer isso Por conta própria Hoje a gente tem Algumas opções São tantas opções De design São tantas opções De layout São tantas cores São tantos tipos De menu Barra de menu Assim Gente Vamos no menos é mais Se vocês derem Uma navegada Nas principais galerias Do país Vocês vão ver Que a maioria das galerias É fundo branco Texto em preto Boxes assim Simples Clicou Vê a obra Tem o texto ali Não tem muita mirabolância Não tem nada Passarinho voando no meio Não inventa muita moda Sabe Fonte preta Cinza Fundo branco Fotos em alta resolução Não tão altas assim Ao ponto do seu site Não rodar Mas com boa qualidade Fotos bem iluminadas Também não adianta Você ter um super site Pagar pra alguém Fazer um super site E não pagar pra alguém Fazer uma super foto Da sua obra Né Se for pra pagar alguém Às vezes é melhor Você pagar alguém Pra tirar uma boa foto Da sua obra Porque senão Também não adianta muito Mas se você não puder Investir em nada disso Ter esse cuidado De fazer sites simples Que sejam claros E que as fotos Tenham boa qualidade Que o texto não tenha Erros de português Enfim Temos aqui No nosso Nossos vídeos Algumas dicas Pra falar sobre isso E se vocês tiverem Também outras dúvidas A respeito Coloca aqui Que a gente responde Né Paulo Mas eu acho que é isso mesmo Thais As pessoas parece que Quando Desculpa Não quero generalizar Mas elas gastam muito tempo Produzindo uma obra de arte E uma vez que elas terminam A sua obra de arte Parece que elas querem Se desfazer dela O mais rápido possível Então elas perdem Deixam de gastar tempo Reproduzindo uma imagem De qualidade Porque a única forma Das pessoas conseguirem Ver essa obra de arte Pela internet É através de uma foto De boa qualidade E também não gastam tempo Na hora de explicar Sobre a obra de arte Sobre o tema Fazer um certificado De autenticidade De novo Falar sobre o Arte Index A gente criou o Arte Index Muito Baseado nessas coisas Que a gente percebeu Então as pessoas Que não tem site Mas elas podem já Começar a expor As suas obras de arte Através dessa plataforma Que a gente criou Que é o Arte Index .com Arte Index .com E lá Você pode subir as imagens Você pode criar Um certificado de autenticidade E pode mostrar As suas obras de arte Num conjunto De outros artistas Dentro de um marketplace Então é uma forma Também de você ter isso Mas assim Ter um site pessoal Eu acho que é fundamental E ter uma forma De captação De e-mails Dos seus potenciais Clientes Também é muito importante Ok E a última O último erro Que é Esperar resultados Rápido demais Tem gente que faz Um anúncio Dois anúncios Passou um mês Mas nada está acontecendo Os resultados Demoram Mas uma vez Que eles começam A acontecer Eles não te deixam Nunca mais Se você continua Frequentemente Produzindo informação Produzindo blog Produzindo anúncios E dentro de seis meses Você já começa a sentir Que as coisas vão melhorando A ponta de um ano Um ano e meio Você fala assim Nossa Muitas pessoas me conhecem E a gente Tudo que eu estou te falando Eu sei Porque eu já senti na pele A gente vem produzindo Há muito tempo E hoje A gente está Numa posição Onde nós vamos As pessoas nos conhecem Por quê? Porque constantemente A gente vem produzindo Conteúdo Constantemente A gente vem Produzindo assuntos Para ajudar as pessoas A terem uma melhor Carreira de arte E hoje A gente é reconhecido Por isso Então como artista Você não pode esperar Respostas muito rápidas Mas você tem que produzir Constantemente Divulgar Constantemente Porque as coisas Vão acontecer Tem um ditado antigo Que eu gosto muito E fala assim Não se cava um poço Quando se está com sede Porque é tarde demais Então você tem que cavar um poço Quando você está tranquilo Então isso tem que ser feito agora A gente vai cavando um poço Porque em algum momento Esse poço vai dar água E você pode beber dessa água Para sempre É isso aí Não adianta achar Que vai fazer meia dúzia De publicação no Instagram E já vai ganhar 30 mil seguidores Não adianta achar Que vai fazer um post Um post patrocinado E vai vender Uma série inteira de obras Não adianta achar Que vai mandar Um mês de e-mail marketing E você vai ter Uma taxa de abertura De 1% E aí Se você desiste No meio do caminho Aí você realmente Vai ficar muito decepcionado Porque como o Paulo falou No mundo do vídeo Demora um tempo Para você entender O que você quer vender Entender o seu público Entender os seus valores Entender o tom Da sua comunicação A frequência Com que você consegue Se comunicar A forma como você Interage com as pessoas Que vão te fazer perguntas Que vão te tirar dúvidas Com você Então tudo isso Eu também Eu também levo A duras penas Eu vou confessar Um negócio aqui Para vocês Quem me acompanha No Instagram Deve saber Que a Thais Às vezes Passa um mês Sem fazer publicação Porque assim Sabe gente A minha vida Também é assim O Instagram Quer exigir Que a gente faça Publicação Diária Mas quem consegue Então assim Eu tenho meus períodos Eu tenho os períodos Que eu estou ali Eu consigo fazer Três Quatro publicações Semanais Patrocino Faço Reels Faço E aí Eu vejo Que ali O direct A caixa de entrada Está sempre cheia Eu recebo Pedido de orçamento Eu recebo Convites Para ver a exposição Enfim Rola uma interação E dali a pouco Gente A vida acontece E aí você não está Conseguindo Acompanhar Essa produção De conteúdo Nesse ritmo E aí Há um mês Ali sem publicação As coisas Fuem Imediatamente Então assim Trabalhar com marketing Gente Comunicação É Às vezes é um pouco Desafiador Nesse sentido Que tem que trabalhar Muito Tem que trabalhar Constantemente E não pode parar Mas Também somos humanos Às vezes Precisamos parar Temos que trabalhar Dentro daquilo Que é possível No nosso ritmo Mas Estamos aqui Para colaborar Tem a plataforma Arte Index Que é uma Excelente plataforma Também Para gestão de carreiras Para vocês também Divulgarem O trabalho De vocês E temos Muitos conteúdos Tanto dentro Do Arte F Quanto aqui No Arte Talks Para te ajudar Nessa missão Olha Desafio para todos Ok Desafio para todos E quem quiser Entre Quem não quiser Não entre Mas Compre um vaso E uma plantinha Ok O vaso Não vale Como é que chama Aquelas que você Não precisa pôr nunca Não vale cactos Tá E tem uma outra Que é parecida com cactos Que eu estou cheio Aqui no meu jardim Mas compre um vaso Com uma plantinha E regue todo dia Um pouquinho Tá Eu estou fazendo Uma metáfora Porque Eu tenho no meu Celular Eu tenho aquele alarme De tempo De utilização De tela Para o Instagram E no meu São 30 minutos Às vezes De manhã Eu já estouro De manhã Eu já estouro Eu falei Caramba Já gastei 30 Nem passou Tão rápido E tem E eu acredito Que em média Eu não preciso falar A gente consegue saber Em média Que as pessoas Gastam mais de duas horas No celular Fazendo Nada Olhando a vida De não sei quem Olhando memes Então se a gente Tentar de alguma forma Cultivar um hábito De ok Essa é minha lista De coisas Que eu quero fazer Em pró Da minha carreira E diminuir 30 minutos Do tempo De tela Para se dedicar A isso 30 minutos por dia É tempo Para burro Dá para fazer Muita coisa A mudança De hábito É uma coisa Complexa E ela tem Que ser feita Através De Duros esforços Então Porque a questão É que Nas redes sociais A gente está sempre Recebendo Uma endorfina De volta A gente está sempre Recebendo Um gatinho fofo Uma coisa divertida É uma forma De a gente alimentar A nossa endorfina Ou de criar a endorfina Enquanto Produzir Uma coisa De marketing Produzir Uma ação Em benefício Da sua carreira A endorfina Não aparece Imediatamente Mas só eu digo Para vocês Como a gente Fica feliz Quando vocês Fazem Comentários Positivos Para a gente De que o nosso Trabalho Tem sido bem feito Isso Para a gente É uma forma Que mil postagens No Instagram Que eu olhar Não fazem Não chegam Perto Do que Às vezes O reconhecimento De pessoas Pelo trabalho Que a gente Está fazendo Então eu Passo isso Para vocês Acho que Regar uma plantinha É uma forma De fazer De praticar Marketing E o marketing Eu sempre falo Que não é como Se fosse o vendedor De carros usados Aquele cara chato Que fica insistindo Marketing É saber ouvir E é responder O que as pessoas Perguntam E mostrar As melhores opções Para que as pessoas Possam comprar Felizes O produto Que você tanto Gastou O tempo Produzindo É isso aí Muito bem Muito obrigado Para você Que nos acompanhou Até aqui Esperamos Do fundo do nosso coração Que essas dicas Tenham te ajudado A não cometer Esses erros Nas suas estratégias De comunicação São futuras Mande esse vídeo Compartilhe esse vídeo Com algum artista Ou alguma artista Que também Precisa saber Dessas dicas E acompanhe O Arte Rap Também Aqui no canal Do Arthalks A gente tem Várias Vários conteúdos A respeito De comunicação A respeito De marketing Assim como Lá no site Do Arte Rap Tem várias matérias A respeito disso Também E escreve Para a gente Coloca seus comentários Coloca suas dúvidas E a gente responde Todo mundo Não é não Paulo? Responde sim Com grande prazer Então um abraço A todos E até a próxima Tchau pessoal